Olá, sou eu aqui de novo, vou ensinar pra vocês hoje fazer um irrigador de planta de um modo bem mais fácil do que esse anterior usando uma garrafa de 5 litros com alça e um equipo, mais nada você vai furar o fundo dessa garrafa aqui com ferro de solda tá vendo? e depois vai engatar esse equipo bem aqui, vou segurando aqui com a mão, olha só e aí vai passar uma cola, que pode ser cola quente, aquela cola ali tava sobrando, eu usei, pode ser uma cola e aqui em cima, na tampa, faz uns buraquinhos, porque a medida que for acabando a água não precisa, o ar vai sendo puxado, né? então é muito fácil, olha como é que fica a garrafa de 5 litros, o equipo, e aí você pendura ele nessa alça aqui, olha com corda, com bambu, da maneira que você achar melhor não tem mais fácil que esse, não existe, e aí ele fica pendurado e a água fica saindo lá embaixo eu experimentei e deu certo, vou fazer pra vocês verem tá pendurada a garrafa, é só colocar a tampa ali o equipo vai pregando aqui dentro, eu fiz um furo com ferro de solda, engatei essa parte da ponta ali e que compra um relógio de material cirúrgico aí vem o fiozinho dele, que tá aqui embaixo vou controlando a água por aqui tá vendo? uma garrafa de 5 litros, isso é suficiente pra demorar, durar uns dois dias, uma hora você pode até fazer o gotejamento sair menos olha como é que funciona nosso irrigador por gotejamento em garrafa de 5 litros ali tá nossa garrafa pendurada num bambu, mas você pode colocar um laque, amarrar com arame de qualquer jeito ali embaixo, pregado o equipo, e aí ele vai descendo aqui, e tá o nosso botejamento fácil, rápido, esse equipo custou 3,14 se não me engano coloquei uma garrafa de 5 litros, a outra que coloquei lá na frente, já tem 4 dias que ela está lá e aí ele vai cair nas gotinhas aqui aos pouquinhos você pode aumentar se quiser olha isso aqui no caso, como eu vou sair, vou deixar bem pouquinho só uma gotinha mesmo aos pouquinhos espero que vocês gostem assim, foi rápido, barato outro dia eu mostro o que eu fiz com cano mas essa aqui me atendeu nesse momento que eu preciso de ficar mais tempo fora e aí 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 e aí